Hoje trago um truque para o teu 3Cout, caso se ele seja assim muito largo e tu queiras deixá-lo com um aspecto mais assintado quando usas aberto, bem como resolver aqui o problema das tiras do cinto serem muito compridas. Então, tu vais pegar numa das pontas e vais passar no passador oposto. Tenta deixar o mais direito possível, pegas na outra e vais fazer exatamente o mesmo. Em seguida, pegas nas duas tiras e ajustas conforme queiras deixá-lo mais ou menos acinturado e ele já fica assim mais acinturado e também não ficas com aquelas pontas super compridas que quase ressarem no chão.